Criamos todo um cardápio gourmet com sobremesas diferentes, mas tudo com base no chocolate. O nosso chocolate está em tudo. Aqui, cheio de chocolate aqui na frente. E começamos a testar esse modelo e percebemos o quê? Que nós teríamos clientes o dia inteiro, porque o cliente entra para tomar um café da manhã, entra para fazer um almoço rápido, cafezinho depois do almoço, e aí sim a gente consegue mostrar o nosso chocolate para eles. Porque qual que é o desafio? Uma marca familiar, o chocolate de gramado, o Lugano de Gramado, só que para o restante do Brasil, para concorrer com grandes marcas, era difícil. Então talvez se colocasse só uma loja de chocolate com a fachada Lugano Gramado, não atrairia tanto. Mas aí assim a gente coloca chocolataria e cafeteria. Então nós conseguimos fidelizar esse público. Foi o modelo que nós encontramos para ser bem assertivo, para conseguir expandir. E aí